Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast, Ivalnice Milhomens, aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, e estamos na série Profecias para 2024, e o episódio de hoje, eu já estou até arrepiada, é o episódio de hoje, é muito bom, como você entrar na terra prometida e deixar o deserto para trás, eu sei, passou a época aí do Covid, muitas pessoas passaram por inúmeros desertos que muitas vezes não acabaram ainda, desertos de doença, desertos de dificuldade financeira, desertos em várias áreas da vida, e hoje nós vamos aqui analisar lá na história, é como nós podemos realmente sair do deserto e encontrar a promessa, qual seria a chave para a gente conseguir isso. Antes, para a gente pensar sobre isso, nós vamos começar com números 13, versículo 25. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens se tornaram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Esse foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com muita fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é muito poderoso. Suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enak. Os amalequitas vivem no Neneg, os itas, jebuzeus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Rio Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar essa terra, disse ele. Com certeza nós podemos conquistá-la. Mas todos os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vivam, que vimos, são enormes. Vimos até gigantes. Os descendentes de Enak, perto dele, nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Então os israelitas foram para passarem 40 dias no deserto em busca da terra prometida, a terra que emanava leite e mel com muita fartura, uma terra muito diferente, abençoada, diferente da terra que Deus tinha escolhido para eles, diferente da terra do Egito. E passaram 40 anos. Então o que que a gente pode pegar, o que que a gente pode abstrair dessa passagem para realmente transportarmos para o nosso dia de hoje, para nós sairmos do nosso deserto e alcançar a promessa? A primeira coisa é que entre a promessa e o seu cumprimento há sempre um deserto. O tempo de deserto depende da nossa atitude para com a promessa. Quando Deus nos traz uma palavra, ela não se cumpre automaticamente, há sempre condições e a maior das condições é a fé. A fé é a coisa principal que Deus espera de nós. Quando olhamos para Abraão, por exemplo, cada vez que Deus falou com ele, a Bíblia diz, e creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado por justiça, a fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas para Hebreus 6, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque todo que se aproxima de Deus, creia que ele existe em primeiro lugar, segundo, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. O que que podemos verificar nesta experiência que você acaba de ler? Primeiro, a promessa. Deus deu uma promessa à terra. Mas a Bíblia diz que, embora houvesse um caminho bem curto para sair do Egito e chegar à terra, Deus levou o povo pelo deserto e diz, para provar o que estava no seu coração. E aqui vai a primeira lição, Deus sempre nos prova. Deus sempre vai nos provar. Porque a fé é a certeza do que os meus olhos não viram, do que a minha mão não apalpou, mas a minha fé é firmada em que? Em Deus como pessoa que não pode mentir e na palavra. Ele cumprirá a sua palavra. Mas existe um mistério que a dúvida como que ata as mãos de Deus. E a fé abre as mãos de Deus. É um princípio. É um princípio. Não consigo agradar a Deus sem a fé. Então o povo será provado para ver o que? O que está no coração. Então o povo ficou dizendo, está vindo, está vindo, está vindo. Está vindo o que? A terra. Quando chegou no limiar da terra. Pronto, já estou no limiar. Não é mais, está vindo. Chegou. Só que ao mandar os espias, o que eles esperavam? Ruas asfaltadas. Tranquilas. Tranquilas. Frutos. Todos dando as boas-vindas. Bem-vindos à terra da promessa. Mas não que eles encontraram gigantes. E a primeira coisa que eu quero dizer hoje é, há gigantes na terra. Sempre encontraremos gigantes. No outro podcast, a gente usou o nome satanás. Hoje agora eu vou usar gigante. Há sempre gigantes na terra. Há sempre coisas que tentam nos intimidar. E que vão desafiar. Número um, a nossa fé na promessa. Número dois, a nossa identidade. Será que eu vou conseguir vencer isto? Aí onde vai depender do que eu construí dentro de mim. É uma frase que eu digo sempre. Tu és o que tu vês. E tu tens o que tu dizes. Como te vês? Deus vai mudar a minha visão. Eu sou o que eu vejo. Por isso a Bíblia me manda olhar para Jesus. Porque se eu quero ser como Jesus, eu tenho que olhar para Ele. Eu tenho que contemplá-Lo até que eu me torne como Ele é. Então, aqui, o povo vai transicionar de uma geração para outra. De o que é a porta? A porta fala de uma transição. Estamos em uma era de portas abertas. Estamos transicionando geracionalmente. Então, nesse ponto de transição é onde está a prova maior. Porque a promessa chegou. Então, entre pela porta. Entre. Transicione. Saia de uma atmosfera para outra. Saia de uma posição para outra. Saia da posição de peregrinação no deserto. E entre na terra. Que você viu pela fé, pela promessa. Mas, as gigantes. O relatório que eles trazem revela o quê? Eles não conseguiram assimilar a nova identidade. Aquela geração, aqueles espias, cresceram no Egito como escravos. Deus interveio, fez milagres extraordinárias. Mas, eles nunca mudaram a visão interior. O que faz o escravo? Ele não é livre para nada. Nem para decidir a vida dele. Então, eles falharam em se ver com a nova identidade de homens livres em Deus. Libertos. Empoderados pela promessa. Então, são doze que vão. Quando lemos, não somente esse texto, mas lemos toda a Torá, toda a Bíblia aqui, o Pentateu, que chamamos de Pentateu, nós vamos verificar, especialmente quando Moisés faz uma revisão de tudo, antes de morrer, os discursos dele em Deuteronômio, todo aquele livro tão grande, foi na última semana de Moisés. Ele faz todos os discursos e ele diz que foi o povo que pediu. Não foi Deus que mandou. Não foi Deus que mandou mandar doze espias. Foi o povo que pressionou Moisés e ele mandou. Por que mandar? Deus não já falou? Quer provar a Deus? Olha o que Jesus diz, não tentarás, ó Senhor teu Deus. Mandou. Mas, quando voltam, você tem uma divisão, dez e dois. Na versão que você leu, sempre disse que eu gosto mais das tradicionais, há uma palavra que não está na sua, mas está aqui. Fez calar. Moisés fez calar. Porque isso aqui, para mim, é chave. Fez calar. Hoje eu lhe dizia à mesa que não gosto muito dessas traduções que vêm colocadas na linguagem de hoje, porque pecam na palavra. E cada palavra aqui é inspirada. Cada palavra. Olha aqui. Olha esta. Aqui é tão a chave. Moisés fez calar. Silenciou o povo. Silenciou. Nós temos que silenciar a voz da incredulidade que vem do lado de fora. Ou daqueles que são nossos companheiros. Por exemplo, Caleb estava com os outros dez, mas ele fez calar. Silenciou. O que? O povo. Porque o povo, quando houve relatório, ficou todo. Vamos, Maria vai com as outras. Fez calar. Eu gosto disso aqui. Silenciou. Cala a boca. Cala a boca. Porque ele vai trazer a promessa. E o grande problema de possuirmos o que Deus nos deu é isso. Nós chegamos à promessa, Deus prometeu, prometeu. Chega o momento no limiar de entrar pela porta de oportunidade. Temos medo. Por quê? Porque olhamos para os gigantes. Tem gigante? Tem. Tem gigante. Mas qual é o problema? Lá vou eu, meu Deus do céu. Desculpa lá, porque eu começo a acender o fogo dentro de mim. Eu começo a ver mais do que eu posso falar. As palavras são... Quer dizer, o que eu vejo... As palavras tropeçam, mas o que é que eu vejo? Tudo depende da altitude em que você se encontra. Vamos dizer, eu cheguei aqui e vi gigante, gigante, gigante. Mas se eu subir, os gigantes se tornam pequenos e os gigantes me verão como gigante. É altitude. Por isso, o tema do ano, eu vi uma porta aberta e a voz que falou comigo no início, que é a voz de Jesus, sobe para cá. Então, haverá gigante. Então, haverá gigante, sim. Mas se eu olhar para o gigante aqui no horizontal, eu vou ser pequenino e o gigantão vou ter medo dele. Mas se eu subir a um outro nível, o gigante é que vai olhar para mim e me ver como gigante. E eu vou ver do ponto de vista elevado lá embaixo. Nossa posição é em Cristo. Se eu começar a me elevar em meu espírito e me ver em Cristo, eu não terei medo dos gigantes. Haverá gigante, sim. Mas isso não como nada. Porque o que Caleb vai dizer? Fez calar o povo. Caleb fez calar o povo. Reunido diante de Moisés. E disse, subamos. Subamos e herdemos lá. Mas não foram os mesmos? Foram. Mas um está vendo de cima e o outro está vendo de baixo. Disse ele, em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Onde ele encontrou a promessa. Porque Deus é fiel. Deus prometeu. Tudo que Deus promete, ele nos dá condições de crescer. Entretanto, os homens que haviam, não vão nem pensar no que eles falaram. Ficaram comendo, comendo, comendo. E resultado disso tudo? Tiveram que peregrinar 40 anos no deserto. Por cada dia de espiar a terra, um ano. O que Deus fez? Deixaram que aquela geração incrédula. Porque o povo todo se levantou. Moisés fez calar o povo. Mas eles, os dez, continuaram. Não pudemos, não pudemos. E começaram a difamar. Dizendo, é um povo que devora os seus habitantes. Mas, Caleb e Josué perseveraram. Por isso, só eles dois, 40 anos depois, estavam na mesma posição. E o próprio Caleb disse, há 40 anos. Eu tenho a mesma força hoje, com 80 anos, que eu tinha aos 40. A fé. Então, aqui está. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Maravilha. E nessa estação de portas abertas que nós nos encontramos nessa nova temporada, nós temos esse chamado para um realinhamento e um despertar. Como que nós podemos despertar e fazer esse realinhamento para que realmente nós possamos alcançar a promessa e sair desse deserto? Na realidade, tudo volta para um ponto só. Eu tenho que conhecer o que é que Deus está prometendo. Onde? Está na Bíblia. Tenho que abrir o livro. Não é por a Bíblia lá na sala, aberto no Salmo 91. Muita gente, pensa que o Salmo 91 aberto vai espantar os demônios. Vai nada. O livro fechado não faz nada, meu filho. Abra o livro e leia. E não é só o Salmo 91. Eu tenho que conhecer as promessas de Deus. Eu tenho que conhecer as promessas. Ouvir a voz profética. Ouvir a voz profética. Está aqui. Eu lhe convido. Entra lá no meu YouTube, Balonice Milhomes. Pega lá as mensagens proféticas. Você tem material sem conta para se fortalecer, para abrir o seu espírito. Ao sábado, estamos estudando a mente de Cristo. Como desenvolver esta mentalidade. Desenvolver a mente de Cristo em nós. Pensar como Jesus. Pensar como Jesus. Falar como Jesus. É isso. Nós temos que desenvolver isso para podermos vencer. E vamos entrar por todas as portas. Não é ficar pensando qual é a porta. À medida que Deus vai abrindo a porta, você vai entrando por ela. Você não tem que ver todo o caminho e nunca vai ver. É um passo de cada vez. Mesmo como o povo chegou ao mar. O mar está fechado. Mas Deus fala. E o povo põe o pé no mar. Quando ele se abriu, não. Ainda está fechado. Mas na hora que põe o pé, o mar se abre. Depois chega no Jordão. Mesma coisa. As águas transbordam. Tem que esperar abrir. Não. Põe o pé. Põe o pé e abre. E Deus vai abrir. Lembrei-me da minha história de seminário. Quando eu estava quase terminando o curso, foi lá o presidente da junta. E aí disseram. Ah, tem uma moça aqui que quer ir para a África. As portas estavam fechadas. E eu tinha escrito uma carta para a junta. Eu era só uma jovem aluna. E naquele tempo, um aluno, meu pai do céu. Ninguém dava nenhum valor a um aluno de seminário. Diante daqueles grandes líderes. Mas ele tem a revista O Campo é o Mundo, da junta de missões mundiais. E em 65 anos que eu entrei no seminário, eles publicaram a revista. Na contracapa estava o mapa de África e estava escrito. África, Deus vai abrir as portas. Cinco anos depois, eu ainda estou no seminário, eu fiquei seis anos. Eu escrevo para a junta. E digo, eu li em 65, que Deus vai abrir as portas. Pergunto, as portas estão abertas? Se sim, eu me ofereço para ir. Se não, dê-me Deus a graça de ir a si mesmo. Olha que usadia de uma aluna de seminário para uma junta de missões mundiais. Dê-me Deus a graça de ir a si mesmo. Porque eu creio que muitas portas só se abrem quando são forçadas. E é isso que vamos encontrar na nossa jornada. Deus nos mostra uma porta. E às vezes temos que forçar, porque o gigante está do outro lado empurrando. Para não abrir. Mas eu vou dar um pontapé. É o pontapé da fé. É o pontapé da fé. E vou. E fui. E fui. Eu fui a primeira missionária dos batismos brasileiros para a África. Entendeu? Tudo contra a regra, de novo. Ah, tinha que ter 25 anos. Primeiro mandava um casal. Eu tinha dois anos de formada. Eu tinha acabado de me formar. Tinha 23 anos. E era solteira. E fui a pioneira. Por quê? Porque quando Deus fala. Você crê que Deus fala? Meu filho, não olhe para nada, não. Deixa o gigante de lado. Qual é o gigante de quê? Ah, você é uma jovem. Você é insignificante. Você é tímida. Você não tem nada. Você não tem experiência. Ok. Deixa nas mãos de Deus. Dê uma pontapé. Vai em frente. Deus vai abrir as portas. O gigante está vencido. Você vê o gigante lá de cima. Foi igual a Davi. Ah, que esse gigante? Ah. Quem é esse Golias? Quem é esse incircunciso? Porque ele se viu em Deus. Deus é minha proteção. Isso aqui, meu Deus, é uma pontaria tão grande que não tem jeito de eu errar. É, as pessoas o viam como pastor, um pastorzinho adolescente. Mas ele se via em Deus. Ele se via em Deus. Ele já era rio. E aí está o segredo. Isso é uma chave que as pessoas até falam muito e a gente vê muito, né? Raul. Saúl tinha a coroa, mas não tinha mais o Espírito de Deus, nem a identidade. E Davi era um pastor, mas já tinha a identidade de rei. É isso aí. Tu és o que tu vês. E tu tens o que tu dizes. Eles disseram, éramos como gafanhotos e o éramos aos seus próprios olhos. Quem lhes disse que aqueles habitantes da terra os viam como gafanhotos? Eles. São os nossos preconceitos, são as nossas rejeições. É como nos vemos e pensamos que todo mundo está nos vendo assim. Não é verdade. E não é verdade. Vamos ver depois que o povo estava com medo deles. Quando chegou a nova geração. Então, não se veja assim. E deixe que os gigantes o vejam como gigante a seus próprios olhos. Mas nós vemos na história grandes desertos e a entrada na promessa. Muitas pessoas esperam que essa promessa, muito impressionante que você falou, que realmente as pessoas esperam que tenha um oásis. Chegue lá, vai ser um resort. Vai ser uma piscina quentinha, de água quentinha me esperando. Meu filho, não é. Você vê, eu vou contar muita experiência aqui, porque o meu chamado, Deus me chama para voltar ao Brasil. Eu estremeço na base. Foi um chamado sobrenatural. Eu fui lançada no chão, ouvi a voz de Deus tão clara como estou falando com você. Você está pronta agora? Eu disse, para quê? Para ir para o Brasil? Tem um ministério para ter no Brasil? Treina meu exército. Ok? Essa é a terra para mim. É a porta. Brasil, treina meu exército. O que é que eu vou encontrar? Ha, ha! O que é que eu vou encontrar? Agora você imagina o ano 85, mulher falando? Mulher pregando, desafiando, e eu desafiando os teólogos? O que é que eu vou encontrar? Pedra crítica, livro escrito, mentindo a meu respeito, tudo na vida. Mas eu não me vejo a partir disso. Eu me vejo na promessa. Eu sei que Deus me chamou. Eu sei para o que Deus me chamou. Não vou me ferir com ninguém. Não vou me defender de nada. Não vou acusar ninguém. Não vou criticar ninguém. Não vou tirar os meus olhos da promessa. Não vou tirar. Deus me chamou e abri a boca e disse, eu terei tudo o que for preciso para fazer tudo o que Deus mandar fazer. Uau! Quantos anos são passados? Apenas tenho um mundo de experiência para mostrar. Está aqui, olha. A prova de que Deus é fiel a sua palavra e de que tudo o que você precisa fazer é o que eu escrevi no meu primeiro jejum. Quando eu li. Não estou mandando eu ser forte e corajoso? Eu escrevi, não tem nada a ver comigo. Eu só preciso crer e obedecer. E tudo o que eu fiz nestes anos, de 85 até hoje, 2024, foi isso. Crer e obedecer. E o que é que tem atrás de mim? Um ministério comprovado. Com milhares de filhos espirituais, de pastores, de igrejas, de tudo na vida. Não tem nada a ver comigo. Então, é isso que você tem que pensar. Não olhar para si. Eu não olho para mim. Se eu olhar para mim, eu afundo. É simplesmente fixar os olhos naquele que nos deu a promessa. Crer na promessa. Confessar a promessa. E ir dando os passos sem pensar qual é o próximo. Não. Eu pergunto todo o tempo. Agora mesmo estou perguntando o que Deus quer para mim este ano. O que Deus quer. Agora, vou fazer daqui a pouco 77 anos. Meu Deus, 77 anos, 60 anos de ministério daqui a pouco. O que é que tu queres agora? Ninguém gosta que eu fale, mas eu digo, na minha velhice. Até tem coisas que Deus me deu uma filha na minha velhice. Você, para cuidar de você. Instruir, passar o manto. Deus me deu tantos filhos. Tenho aqui a nova equipe. Minha equipe toda de jovem aqui. Eu sou jovem também. Sou muito jovem. Eu estava saindo do templo no domingo. Aí, um meninozinho. Não sei quantos anos você tem. Nove, dez anos. Quanto você tem? Eu, de 76. Não parece. Eu digo, eu sou jovem. Eu sou jovem. E, quando você tem a capacidade de sonhar, você não envelhece. Não tem nada a ver com o que você perguntou, mas tudo, enfim. É, mas é porque tem muitos sonhos, muitos objetivos ainda para concretizar. Acho que precisa até o 120. Mas, dois pontos muito importantes que você falou foram os pontos que realmente os israelitas não seguiram, né? Eles não creram e aí não puderam obedecer. As duas coisas, né? Não creram e não obedeceram. E aí, eu queria que você falasse muito, um pouco sobre... Muitas pessoas falam, ah, eu ouço a voz de Deus ou Deus me falou. E aí, essas pessoas, algumas pessoas fazem... Ah, isso aqui eu vou adaptar para a minha realidade, né? Não vou obedecer assim 100%, né? Vou adaptar para a minha realidade. E eu queria que você falasse, explanasse um pouquinho, porque esses dois pontos, para a gente sair do deserto e para entrar na promessa, realmente são muito importantes, que é crer e obedecer. E quando nós ouvimos de Deus e nós realizamos uma obediência parcial, ou tentamos adaptar aquilo que nós ouvimos para o que nós queremos, né? Para o que nós desejamos. Obediência parcial é desobediência. Ser obediente é realmente ter 100 graus para uma fervura, mil gramas para o quilo. Não há como tirar um ponto sequer. É obediência absoluta. Porque a Bíblia é muito clara que eu não posso acrescentar nem retirar nada da palavra de Deus. Se isso acontecer, a maldição virá. Quando Deus fala, Deus é muito preciso. E Deus exige obediência. E o preço da desobediência é mais caro do que o preço da obediência. Vejamos aí, já que se está trazendo o deserto, Moisés está com o povo no deserto. Fica buzinando no ouvido dele. Testa a paciência de Moisés. E quando o povo chegou inicialmente e não tinha água, Deus disse, bate na rocha. E ele bateu na rocha, saiu água. No próximo incidente, Deus disse, fala na rocha. Na primeira, Deus disse, bate. Ele bateu. Saiu água na rocha. Mas agora, Deus não disse, bate. Deus disse, fala. Na primeira vez, ele bateu. E, às vezes, você quer repetir hoje o que Deus mandou fazer no passado. E aí, você vai se dar mal. Moisés chega e diz, fica zangado. Por ventura, vou fazer sair água daqui. E o que ele faz? Pega a vara. Pã, pã. E fere a rocha. E Deus diz, tu não entrarás na terra. Moisés desobedeceu. Aí, você diz assim, mas bichinho de Moisés. Eu mesmo já disse isso. Coitadinho de Moisés. Deus usou tanto. Meu Deus do céu. E não deixar o pobrezinho entrar na terra. Ele mesmo vai depois pedir a Deus. Por favor. Deus diz, não me fale no assunto. Deus é muito sério sobre isso. A rocha é Cristo. Ela seria ferida uma única vez. O que fez Moisés da segunda? Agora, vamos fazer a leitura espiritual. Espancou a rocha que já tinha sido ferida. Na realidade, ele desobedeceu a Deus. É a obediência parcial. Saiu água? Sim, Deus honrou. A água saiu. Mas Moisés perdeu o privilégio de entrar na terra prometida. Queridos, não pode haver obediência paralela. Deus disse, por exemplo, para Abraão. Sai da tua terra. Da tua parentela. Para uma terra que te mostrarei. Abraão saiu da terra? Saiu. Saiu, mas levou. Mas levou Ló. E que problema na vida de Abraão por causa de Ló. E Ló termina onde vai para o outro lado e perde a esposa. Enfim, não vamos entrar em detalhes para mostrar que Deus espera de nós uma obediência integral. Não há como querer adaptar. Deus tudo sabe. Deus tudo conhece. Quem sou eu para mexer no que Deus falou? É por isso que eu sou muito séria. E às vezes questiono as versões da Bíblia que não são fiéis. Que tentam pôr lá sua mente. Porque Deus é muito sério. E a palavra Deus é muito séria. Então precisamos entender que Deus sempre tem razão. Deus quer o melhor para a nossa vida. Então não tente obedecer. Não tente mudar. Não tente... Ah, não é bem assim. Sim, a Bíblia quer dizer o que ela diz. Na maior parte, temos que interpretar a Bíblia literalmente. Quando, por exemplo, muitos hoje não apoiam Israel. Vem o antissemitismo dentro da própria igreja. Deus rejeitou Israel. A igreja substituiu a Israel. Que é essa teologia infeliz da substituição. Ah, e começaram a colocar as profecias de restauração de Israel para a igreja. Aí se você vai para Israel comigo, eu digo assim, leia a Bíblia. Agora pegue na promessa. É tudo tão literal. Tão literal. Não vou dar uma aula aqui sobre isso. Mas você vai ver que aquilo que está escrito literalmente se cumpriu em nossa geração. Então a maior parte da Bíblia é interpretada literalmente. Não temos que estar querendo adaptar. Ok? Maravilha. Então se você está passando aí por um deserto. Conhece alguém que está passando por um deserto. Uma situação difícil, desafiadora na vida profissional, na vida financeira, na vida familiar. Não esquece de compartilhar esse vídeo para que esse vídeo realmente possa edificar outras pessoas. Também inscreve-se aqui no canal. Me siga no Instagram. Arroba doutora jona costa. Arroba valnissime homens. Lá nós falamos muito sobre isso. E até o próximo vídeo. O nosso próximo vídeo da série de profecias de 2024. O nosso próximo vídeo da série de profecias de 2024.